Bom dia a todas e todos. Solicitou-me o presidente da comissão, deputado Márcio Canella, que presidisse a presente audiência pública, visto que ele está com um outro compromisso aqui dentro do Parlamento. Assim posto, declara aberta a terceira audiência pública de 2022 da comissão de orçamento, que será agora realizada nesse dia 21 de junho de 22, às 11h30 da manhã, mas já são 11h42, de forma semipresencial, nessa sala 1.801, quando discutiremos a seguinte ordem do dia. Demonstração e avaliação do Poder Executivo ao cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2022, conforme determina o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000, em conjunto com o parágrafo 2º, inciso 2, do artigo 35 da Lei Estadual 9.368, de 20 de junho de 2022. Registrando aqui a presença do deputado Eliomar Coelho, a quem eu convido para fazer parte aqui da mesa. Registrando a presença do secretário de Planejamento e Gestão, doutor Nelson Rocha, a quem também convido para fazer parte da mesa. Argul, se está presente, o Anderson Montese, está aí, Nelson? Ele será, ele participará por Zoom. Mas está aqui presente entre nós, a doutora Elisabeth Mauro. O Argul, se está entre nós aqui, de forma presencial, a Stephanie da Silva, subsecretada do Tesouro da Secretaria de Fazenda. e é ela que tem a apresentação. Pergunta aqui, o Pedro, se a Stephanie está chegando, porque ela vai fazer a apresentação, Pedro. Faça favor. Convido para fazer parte aqui da mesa, nos 15 minutos regulamentares de atraso, a doutora Stephanie Guimarães da Silva, por favor. Queria registrar a presença da doutora Márcia Sequeira de Oliveira Pereira. Quem é? Está virtual. Ela está virtual. Muito obrigado. É porque virtual não estou ainda com acesso a ninguém. mas está presente o Ney Ferreira da Silva, que estava presente na anterior também. Olha só. Está faltando ainda. Chegaram mais duas pessoas. Aqui tem a nossa doutora Júlia, representante da nossa Defensoria Pública. e mais quem que está aqui de forma presencial. Por favor. Tem mais uma pessoa aqui presente. A senhora ali, eu não tenho nome. E nem também ali a... Chegou... Está ali a... a nossa... ex-presidente da Comissarfe também. a me anunciar aqui a presença. Bom, enquanto vamos registrar as outras presenças, vou dar por aberto os trabalhos dizendo aos senhores deputados aqui presentes, que a seja de forma remota ou presencial, que após a apresentação dos secretários será franqueada a palavra. o Nelson. Quem vai falar primeiro a você? Minha louça, eu vim com o Parmelo. Posso falar isso com o que a doutora? Ela que vai fazer a apresentação. Bom, eu vou, então, ficando claro, nós vamos fazer aqui a audiência pública sobre as metas fiscais, a avaliação do primeiro quadrimestre de 2020 no tocante às nossas receitas e despesas. Então, eu queria passar inicialmente a palavra ao secretário Nelson Rocha para que ele faça a sua avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2022. E, desde já, anunciando a presença da nossa deputada Marta Rocha, solicitando que ela venha à mesa, registrando a presença da Liliane Figueiredo, subsecretária adjunta da política fiscal, e anunciando a presença também da Gabriela Garcia, assessora de relações institucionais. Inicialmente, secretário Nelson, anunciando que a data limite da União se posicionar em relação ao novo regime de recuperação fiscal se extinguiu ontem às 23 horas e 59 minutos. E que, na audiência pública sobre a dívida pública, a procuradoria anunciou que o Estado estaria aceito já no novo regime de recuperação fiscal. Obrigada. Então, esse é um fato positivo, ao mesmo tempo, digno de registro também negativo, porque estamos entrando no novo regime com uma dívida na ordem de 184 bilhões de reais e, após nove anos, estaremos, se nada mudar, devendo mais de 200 bilhões de reais. Bom, feito esse registro, eu até fiquei perplexo aqui, fui até olhar meu telefone. Pois é. Bom, mas, mas, continuando, ao mesmo tempo, e tem a ver com esta avaliação, temos situações aí inusitadas a viver pela frente, que é a questão dos limites da alíquota do ICMS em 17 pontos percentuais, decisão monocrática de um ministro do Supremo e também a legislação do Congresso Nacional no que tange a energia... Cavaleira? Cavaleira? O senhor está com esse negócio no ouvido, aí o senhor não modula a sua voz. Bom, continuando. A alíquota máxima de 17% vai incidir sobre energia, telecomunicações e combustíveis, o que vai impactar significativamente as nossas receitas, ainda em 2022, porque, se de um lado nós estamos voando na questão dos participações especiais, possivelmente vamos arrecadar um... Hoje está difícil, está difícil. Se eu estivesse em um ambiente mais propício, eu ia fazer uma saudação, deputada Marta Rocha, ao Orixá da Comunicação, porque parece que está quebrada essa comunicação. Bom, mas, mas, continuando. Se de um lado nós vamos arrecadar uns 8 bilhões de reais a mais de Roet-PE em relação ao previsto, nós vamos ter perdas significativas de ICMS. Ainda não sei calcular, porque a lei não foi promulgada, eu prefiro a promulgação para ver a redação final. Mas, segundo a assessoria fiscal da Alérgia, está na ordem de 4 bilhões de reais. E a lei entra em vigor, a decisão, desculpe, do Supremo, entra em vigor em 1º de julho deste ano. feitas as preliminares, solicito ao secretário Nelson Rocha que faça aqui a abertura temática. Bom dia, deputado Luiz Paulo, cumprimentar os deputados aqui presentes, deputado Amata Rocha, deputado Eliomar, e cumprimento também a subsecretária do Tesouro, Stephanie Guimarães, Elizabeth Mauro, subsecretária lá no planejamento comigo. Aproveito para cumprimentar Liliane também aqui, que é subsecretária de Política Fiscal. Trabalhamos muito com isso e o Pedro que também é superintendente lá do Tesouro do Estado. E cumprimento a todos presentes. na realidade hoje tem a notícia deputado sobre a adesão do Rio de Janeiro ao regime de recuperação fiscal o que é muito importante para o Rio de Janeiro e porque sem ele o Rio de Janeiro teria problemas mais sérios e é muito especialmente para mim que participei do processo todo é muito gratificante poder ter o regime aprovado. Mas não é porque tem o regime aprovado como a Vossa Excelência mesmo disse aqui nós temos um problema concreto que é a dívida que aí está que é enorme fruto de uma série de discussões sobre da construção de política fiscal entre outras coisas problemas que o Rio de Janeiro perdeu ao longo da sua história mas o que o que nos dá um sentimento de dever cumprido deputado e aí eu já agradecendo a essa casa em seu nome em nome do presidente André Siciliano é o fato de nós termos feito do jeito que acreditávamos que era o mais certo fazer não fizemos a regra imposta pelo tesouro nacional que era aquele modelinho tradicional nós fizemos o bom debate colocamos um projeto de desenvolvimento já vista que o Rio de Janeiro era o único que tinha entrado no primeiro regime conseguiu reduzir as despesas em 11,3% então nada mais correto e coerente de que nós começássemos com um projeto de desenvolvimento e foi nessa linha que conduzíamos e essa casa sempre esteve presente e apoiando obviamente que o debate o bom debate deve ser feito e foi feito aqui e essa casa é exatamente para isso e muito do que foi colocado o governador Cláudio Castro submeteu exatamente para que o debate fosse feito porque não era um plano do executivo era um plano do estado do Rio de Janeiro do governo do estado do Rio de Janeiro e portanto era necessário e imprescindível que houvesse o debate foi discutido com os outros poderes a quem também já aqui em nome do governador agradeço pela contribuição pelo pelo companheirismo de estarmos todos unidos em torno de um projeto para o estado e esse debate acabou sendo acalorado ao longo das discussões Liliane que participava muito comigo na época nós fizemos muitos debates com o Tesouro Nacional e esse debate acabou convencendo-os de que o modelo que nós adotávamos era o mais adequado diferentemente de outros estados que também estão aderindo como Rio Grande do Sul Goiás em Minas talvez Minas ainda está discutindo mas conseguimos fazer a coisa do jeito que imaginávamos então é um momento particularmente para mim de muita satisfação mas tenho a certeza de muito de muita satisfação e orgulho também para o governador que em momento que em momento nenhum nos deixou sem apoio ao contrário o tempo todo apoiando discutindo presencialmente no Ministério da Economia me lembro de algumas reuniões com o Ministro da Economia discutimos sobre pontas e pautas e fomos ultrapassando todas as barreiras mostrando a necessidade de fazer do jeito que tínhamos feito ficaram dois pontos pendentes que por isso foi ao Supremo que era a questão do triênio que a casa que tinha aprovado porque a lei complementar 178 não obrigava se lembra né deputado e o decreto é que acabou exigindo que o decreto federal é que acabou exigindo que fosse para os atuais e tinha essa casa tinha dito não não vamos fazer não vamos provocar nenhuma perda para os os novos para os servidores já existe que já estão na máquina e ficou apenas para os novos isso foi também ultrapassado agora pela PGE a quem eu também parabenizo na pessoa do procurador-geral Bruno Dubeck também outro incansável esteve conosco o tempo todo assim como a procuradoria defensoria o ministério público acho que todos de alguma forma participaram da condução para que nós chegássemos a esse momento então quem ganha é o estado e eu estou feliz por isso é um motivo de bastante satisfação para todos nós eu tenho a certeza que o governador mandei uma mensagem hoje para ele mas ainda não falei pessoalmente tenho a certeza que ele está feliz porque o Rio de Janeiro ultrapassa mais uma barreira eu queria aproveitar também a oportunidade para falar das contas de 2021 que nós não tivemos oportunidade ainda de de falar mas também satisfação de que o Rio de Janeiro teve as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas depois de um longo período acho que começamos a dar os passos tem muita coisa ainda a ser feita estamos só dando os primeiros passos precisa de muitos ajustes mas tenho a certeza que esses primeiros passos foram dados e o Tribunal reconheceu isso seja do ponto de vista da arrecadação que em 2021 nós acabamos crescendo acima do previsto acima da inflação de forma significativa e pela retomada da economia mas por uma série de fatores seja pelo resultado final que saímos de um déficit previsto no orçamento de 20 bi para um superávit de 5 bi isso já foi motivo da apresentação do terceiro quadrimestre de 2021 não vou me estender mas ao mesmo tempo só queria reforçar e dizer que o Estado do Rio de Janeiro começa a dar os passos na direção de equacionamento do fiscal dos programas que nós estávamos enfrentando então é motivo de orgulho com relação ao primeiro quadrimestre a Stephanie vai fazer a apresentação não é Stephanie porque cabe a fazenda a apresentação mas enfim temos cumprido nós temos acompanhado do ponto de vista orçamentário temos acompanhado toda a execução estamos ali conseguindo fazer a execução bem justo bem próximo da realidade prevista esperamos que o resultado previsto que pela primeira vez também há muitos anos que o Rio de Janeiro não tinha que encaminhamos que foi um resultado ou seja zero do orçamento o equilíbrio orçamentário que a gente possa chegar ao final do ano com essa meta cumprida também então eu acho que é um passo de cada vez um passo a passo e mais uma vez agradecendo a contribuição da Assembleia Legislativa seja no debate seja em determinados momentos como tivemos agora há pouco umas semanas atrás sobre a questão da lei de diretrizes orçamentárias enfim acho que juntos executivo e legislativo e também o poder judiciário podemos seguir melhorando cada dia a situação fiscal do Rio de Janeiro muito obrigado secretário Nelson Rocha vou de pronto passar a nossa subsecretária Stephanie Guimarães da Silva para que ela faça a exposição sobre o primeiro quadrimestre de 2022 desde já anunciando não já anunciei a presença da Márcia Sequeira de Oliveira o Ney já já tinha também registrado por favor doutora bom dia a todos gostaria de cumprimentar a todos da mesa e pedir desculpas pelo pequeno atraso culminado pela notícia que todos já estão sabendo com relação finalmente a gente chegou a um acordo com a União e essa notícia veio com muita satisfação para a Secretaria de Fazenda para o secretário Leonardo Lobo e para todos que estão desde o ano passado trabalhando para que esse regime de recuperação fiscal seja homologado que é tão importante para o Estado para dar um ambiente de estabilidade e previsibilidade para finanças públicas para os próximos anos vou iniciar a apresentação primeiro é importante a gente fazer uma atualização dos indicadores que foram previstos inicialmente no PLOA de 2022 a gente tem um PIB um pouco menor do que o que foi previsto na LOA inicialmente e a gente tem uma inflação elevada de acordo com o último boletim em foco espacial de 6 de junho a gente já tem uma previsão de uma inflação um IPCA de 8,89% a taxa de câmbio de 5,05% e a SELIC acaba ficando maior também em decorrência também dessa inflação que está alta a SELIC acaba ficando um pouco mais alta de 13,25% quanto a senhora falou de SELIC? SELIC isso não, quanto? 13,25% ah, tá porque não dá para entrar os números que ela está expondo não? está até porque está só ali não é? ah, é que está na tela de lá e eu estou olhando aqui desculpe quer que eu retorne deputado ou não? pode prosseguir por favor doutor Steff continua então próximo slide ele apresenta um gráfico que demonstra a nossa retomada da atividade econômica como é possível observar o Rio de Janeiro ele agora se aproxima do volume de atividade do período pré-pandemia encostando um pouco também no que a gente prevê com relação ao nacional com relação aos índices de receita volume de comércio do ano de 2022 a gente observa um aumento no índice da receita ocasionado pela questão até inflacionária e o volume de vendas na realidade ele ficou ali estável e a gente observa esse crescimento da receita ocasionado principalmente pela questão da inflação dos preços que estão mais altos com relação a inflação a inflação ainda ela se manteve acima da meta nos últimos 12 meses e a inflação aqui no Rio de Janeiro ela chega próximo ao que é observado no índice nacional no Brasil olhando a inflação por dentro esse aumento expressivo que se verifica principalmente com relação a inflação de combustíveis e da energia elétrica também com relação ao valor da cesta básica no Rio de Janeiro a gente observa também um crescimento expressivo de 51,32% se aproximando também do crescimento de outros estados com relação ao mercado de trabalho no estado a gente ainda observa uma taxa de desocupação alta quando a gente compara com o índice nacional então essas eram para a gente poder nivelar trazer os indicadores que hoje a gente observa para a gente falar dos resultados fiscais relacionados ao primeiro quadrimestre de 2022 para a gente ter uma comparação ao primeiro quadrimestre de 2021 doutora Stephanie A senhora prefere que a gente lhe interrompa ou a senhora pergunta tudo depois a gente volta atrás Pode ficar à vontade pode interromper Eu concluo pelos indicadores que o crescimento da receita se deu única e exclusivamente função de uma inflação que já está em 12 pontos percentuais porque a taxa de desemprego continua alta 14% O volume de vendas está estável e no meu entendimento mantido o que está até agora no primeiro quadrimestre esse volume de vendas tende a diminuir porque o poder aquisitivo não aumentou nós estamos ainda vivendo com o salário mínimo regional de 2018 porque em 2019 a taxa de aumento do salário mínimo regional foi zero de 2021 sequer mensagem veio para casa minha conclusão está certa doutora os números não deixam mentir que a gente tem uma inflação alta que acaba sendo em grande parte responsável por esse aumento nas receitas e a atividade econômica ainda se recuperando no estado do Rio de Janeiro então de fato a gente tem uma inflação muito alta que explica esse aumento nas receitas com bastante a explicação bem interessante com relação também a questão da retomada econômica no mundo não só aqui no Brasil a gente vem observando esses efeitos decorrentes de uma questão mundial não só uma questão regional ok por favor continua bom com relação ao primeiro quadrimestre de 2022 a gente observou um aumento de uma variação nominal de 40% do que estava previsto inicialmente comparando com o primeiro quadrimestre de 2021 as principais receitas que foram responsáveis por esse expressivo aumento foram primeiramente as receitas de ROTS e participações especiais no valor de 4,2 bilhões muito impulsionado pela questão do valor do Brent do barril de petróleo que está na casa de 120 dólares então ele está bem alto e a questão da variação cambial também que continua alta é o que acabou gerando esse valor expressivo na arrecadação de ROTS e participações especiais e também com relação às receitas oriundas em fevereiro e março da concessão da prestação de serviços da CEDAI e também em decorrência desses valores altos que estão entrando a receita financeira do estado foi bem expressiva no primeiro quadrimestre de 2022 seja pela questão dos recursos que estão entrando em decorrência da concessão da CEDAI e a Selic também está alta então isso também ajuda a gente ter esse forte ingresso de receitas financeiras no estado a receita de ICMS a gente observou um pequeno aumento na arrecadação muito em decorrência também dessa variação do câmbio e também do preço internacional do petróleo que está em patamares elevados então das receitas correntes esses são os principais os principais valores que resultaram nesse aumento nessa variação de 40% quando a gente compara com o primeiro quadrimestre do exercício de 2021 doutora Estefa é que o sistema está com dificuldade de fazer isso viu com dificuldade porque o ideal seria ser exposto ali não lá porque a gente fica de costas se a gente também descer a gente não tem acesso ao microfone mas olha só a deputada Marta Rocha a gente observa nas receitas correntes que de forma de crescimento real só teve a receita patrimonial estourou 175% aproximadamente e o IPVA que cresceu 11,5% porque o próprio ICMS ele está com crescimento negativo de 6,35% pelo quadro ali apresentado que agora vocês estão recebendo acabou de receber em papel para poder acompanhar isso tem um slide mais a frente que a gente vai detalhar um pouco a questão do ICMS porque essas receitas de ICMS do primeiro quadrimestre de 2021 também foram influenciadas com o refis então na realidade a gente seria menor ainda seria menor ainda então a gente teria em 2021 então a gente teria uma variação nominal um pouco maior e nós teríamos uma variação real chegando a zero então na realidade a gente não teve um crescimento negativo quando a gente expurga da base de 2021 do primeiro quadrimestre o que foi advindo do refis de aproximadamente 800 milhões mas o meu registro só porque eu fiz esse registro é que do seu ponto de vista do primeiro quadrimestre de 2022 nós não temos nada estruturalmente a comemorar porque o preço do barril está no patamar que está devido a invasão da Rússia à Ucrânia é o fato internacional que gerou esse brutal aumento a receita da CESLAI é episódica não é uma receita corrente receita de capital receita episódica então os números não nos dão nenhum otimismo nessa análise do primeiro quadrimestre só para a gente ficar atento a isso por isso que tanto a senhora quanto o secretário Nelson fizeram muito bem de dizer da importância da adesão ao novo regime porque imagine com esse essa propensão de futuro ter que pagar 44 bilhões de reais de serviço da dívida só o registro dos números por favor isso quando a gente compara a receita dos últimos quadrimestres a gente percebe que desde o segundo quadrimestre do exercício do ano de 2021 a gente observa um aumento expressivo com relação quando a gente compara com o anterior é mais foi como o deputado afirmou a gente tem ali a receita da concessão dos serviços da CEDAI influenciando fortemente nesse resultado e também a questão da receita patrimonial a receita de royalties participações especiais que na realidade ela já vinha tendo aumento desde o início do final do ano passado a gente já observava um crescimento da inflação também no final do ano passado e a questão da guerra na Ucrânia com certeza ajudou mais ainda esse barril de petróleo ele chegar a esses patamares que hoje a gente está vendo com relação a receita até o primeiro quadrimestre de 2022 a gente percebe esse aumento de 40% quando a gente compara com o exercício de 2021 agora sobre o gráfico que eu havia comentado a gente quando compara com a arrecadação de ICMS com o primeiro quadrimestre de 2021 a gente teve lá uma receita de 14,6 bilhões quando a gente hoje observa uma receita de 15,226 mas é como eu já tinha falado antes a gente teve uma receita de refis nesse primeiro quadrimestre de 2021 que acaba influenciando e caso a gente não tivesse tido essa receita extraordinária em 2021 a gente na verdade teria uma variação nominal mais próxima de 12% e uma variação real de zero então nenhuma variação seria nulo bom com relação as despesas do primeiro quadrimestre a gente teve um aumento real de 7% de aproximadamente 8% com destaque para os investimentos e despesa com o pessoal a despesa com o pessoal a gente percebe uma variação nominal de 21,4% ocasionada principalmente pelos aumentos que foram concedidos aos servidores e a gente percebe também uma redução no pagamento de juros e encargos da dívida em decorrência da suspensão do pagamento da dívida o Rio tem a liminar em favor dele suspendendo o pagamento da dívida até que seja homologado o regime de recuperação fiscal em outras despesas correntes os gastos também aumentaram por conta do aumento de despesas ligadas à educação a transportes a questão do pagamento da operação de securitização dos royalties bem como também o pagamento do programa super rj que começou aqui no primeiro quadrimestre de 2021 não era observado agora a gente já percebe o impacto do pagamento do programa super rj também e com relação aos investimentos doutora seria interessante que a secretaria de fazenda pudesse fazer uma avaliação do impacto do super rio na arrecadação do ICMS porque o super rio ele ao prever principalmente mas não só o o auxílio emergencial de 600 reais um pedaço desse dinheiro retorna aos cofres do estado via o ICMS lá quando a gente discutiu o super rio a universidade federal rural não sei se o Nelson lembra chegou a simular uma projeção de impacto mas é um número interessante da gente poder apurar porque agora não é uma simulação só é o mundo real então é só um desafio para a secretaria de fazenda tentar verificar porque eu verifico que nesses períodos de grande crise o melhor e mais contundente subsídio social importante e importância é esse só com sugestão sim com relação a investimentos e inversão financeira a gente também percebe um aumento significativo dando destaque para modernização de hospitais e apoio às ações de saúde melhoria das rodavias e também financiamentos ligados ao programa super rj o próximo gráfico ele apresenta destaque para as principais áreas afetadas por esses aumentos da despesa previdência social ela representa 37.9% das despesas totais do estado esse aumento também como já explicado no slide anterior ocasionado pela recomposição salarial concedida em segundo lugar segurança pública e encargos especiais a gente teve uma redução motivada pela suspensão do pagamento da dívida então a gente reduziu expressivamente o pagamento de encargos na UG encargos nesse primeiro quadrimestre e nas demais funções que a gente pode destacar com relação a transporte melhoria das rodovias e transferência a municípios também e assistência social nas demais funções é que estariam alocados em tese a questão dos investimentos em infraestrutura derivada da da outorga da CEDAI não é isso? é poderia também ter uma parte na saúde porque como já estão ocorrendo investimentos em hospitais então estaria diluído aqui ter mais funções saúde o resultado previdenciário do estado demonstra um déficit de aproximadamente 3 bilhões no plano financeiro e militares um déficit de aproximadamente 2 bilhões aqui a gente não considera nessas receitas as receitas de royalties mas o pagamento da folha de nativo e pensionistas é feito principalmente com os recursos dos royalties de petróleo mas olha só a deputada Marta Rocha está dizendo assim nativos do plano financeiro com déficit de 3 bilhões mas eu diria que esse plano financeiro nesse momento ele está bem estocado porque praticamente 88% das receitas do Roy de participação especial estão capitalizando o Rio Previdência então nesse momento e é um momento ele está mais capitalizado a gente vai ter que trabalhar o Nelson levantou aqui a gente já fez essa discussão em plenário deputado Marta Rocha é que possivelmente vamos ter que trabalhar numa legislação para fazer a migração do plano financeiro para o plano previdenciário que o plano previdenciário está em azul com 200 200 milhões aproximadamente sim e o ambiente ele está com relação a essa arrecadação expressiva de royalties hoje o Rio Previdência ele tem em caixa 5 bilhões então é um ambiente tranquilo com relação ao pagamento dos inativos e pensionistas e os militares é só precisa registrar que é momentâneo esporádico sim é essa questão da volatilidade dessa receita com relação então ao balanço orçamentário referente ao primeiro quadrimestre de 2022 a gente observa um aumento das receitas correntes de 40% a variação nominal e das despesas totais 21% chegando no resultado orçamentário aqui lembrando a gente já expurgou as transferências aos municípios e ao Fundeb de 154% como já foi explicado é muito impactada influenciada pela questão do aumento da arrecadação de royalties e da concessão da CEDAI com relação às metas para 2022 o resultado primário nominal por enquanto ele ele mantém a tendência de apresentar os valores resultados acima das metas que foram estabelecidas no ano passado ele se mantém positivo esse é só o primeiro quadrimestre mas o resultado apurado ele foi um resultado de 8 bilhões acima da meta fixada na RDO e um resultado nominal também positivo de de 1 bilhão e a explicação é principalmente pela questão do alto ingresso de receitas correntes receitas patrimoniais no estado com relação a dívida consolidada líquida do estado e a despesa com o pessoal a gente tem uma receita corrente líquida no patamar de 91 bilhões e a despesa com o pessoal 35 bilhões então essa relação estamos dentro enquadrados no limite estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal de 49% nosso nosso percentual hoje de 38,66% e a nossa dívida consolidada líquida ela é apurada no primeiro quadrimestre lembrando de 158 bilhões e a gente está abaixo do limite estabelecido pela resolução do senado de 174,15% então com relação a trajetória da dívida a gente a gente observa que esse patamar abaixo dos 200% é muito influenciado pela receita corrente líquida do estado que está em um patamar bem alto e na realidade o estoque da dívida ele está aumentando porque o pagamento da dívida está suspenso então o estoque está aumentando mas na realidade a receita corrente líquida alta e também ao mesmo tempo as disponibilidades do estado como estão altas acaba trazendo para a gente o resultado de dívida consolidada líquida um pouco mais baixo que a disponibilidade do estado está alta e a RCL do estado está alta também e também lembrando é importante lembrar a redução dos restos a pagar que fazem que a disponibilidade do estado aumente também esse próximo quadro é um quadro até muito apresentado na CPI da dívida é o estoque da dívida consolidada do estado o importante é verificar que a grande parte da dívida que o estado tem é com a união e a outra parte que é o que está em amarelo é o que vai para essa chamada conta gráfica que são os valores que são honrados pela união dos outros contratos então na realidade a gente hoje tem essa dívida e a gente por enquanto não está pagando essa dívida porque a gente está com a liminar suspendendo os efeitos do pagamento dela e agora com a assinatura do regime de recuperação fiscal dos contratos a gente vai iniciar o pagamento dessa dívida provavelmente daqui a dois meses contando da data da homologação do regime dois meses a gente começa a fazer o pagamento gradual dessa dívida quanto é esse montante inicial daqui a dois meses de serviço da dívida vou verificar qual o valor que a gente vai pagar mensalmente hoje a gente paga somente a parte relacionada a parcelamento com a união os parcelamentos com a união e os contratos que eram mais baixos e que estão vencendo também que não fazia sentido de incluir no bojo do regime então hoje a gente continua pagando esse valor bem baixinho e que na verdade agora essa curva vai começar a se acentuar no próximo quadrimestre a gente possivelmente já vai verificar um cenário um pouco diferente desse que a gente está verificando agora doutora stefani na audiência pública de hoje sobre a dívida consolidada líquida uma coisa que ficou absolutamente clara para todos os partícipes e também para a procuradoria geral do estado e para a procuradoria geral da alerja é que tem algo inadmissível nesse pagamento que é a união querer nos cobrar juros porque a união não é banco e um ente federativo não deveria estar cobrando juros de outro ente federativo principalmente quem define essa taxa de juros foi o ente federativo quem prestou então essa que é uma das questões centrais que estamos aqui enfrentando e exatamente que vai refletir como a senhora está colocando aqui dois meses depois porque quando estamos dizendo que é IPCA mais quatro e o limite é Selic se IPCA mais quatro der 12 pelos seus indicadores o limite da Selic é 13 25 pelos seus indicadores então a gente vai pagar ele cheio IPCA mais quatro então nós vamos pagar um serviço de dívida forte e não vamos estar batendo o principal isso no que diz respeito até o ano 2013 mas aquela dívida lá de 98 99 quando foi pactada ela é o IGPDI mais seis que é um número bem mais forte ainda então as duas observações sobre essa questão do pagamento da dívida que é a sua folha 22 da sua apresentação com relação ao nosso histórico de reis a pagar a gente a gente a gente observa uma redução importante no estoque de reis a pagar de 52% que demonstra o esforço do estado na redução desse estoque é importante para o resultado fiscal do estado a gente reduzir esse pagamento de reis a pagar o estoque também então isso aqui é extremamente importante a gente sai ali de um patamar de 20 bilhões que foi observado em 2017 hoje a gente está no patamar de 8.8 bilhões então a gente olha o estoque reduzindo também e também a redução da inscrição de reis a pagar no período também a gente teve uma inscrição de estoque de estoque não de inscrição de reis a pagar histórica desde 2015 a gente não escrevia um estoque reis a pagar tão baixo nós escrevemos no final de 2021 3.5 bilhões sendo que desses 3.5 já pagamos 2 bilhões então na realidade a gente não o estado ele vem pagando as suas despesas dentro do exercício isso é importante para o estado então hoje a gente tem um estoque referente ao exercício de 2021 de 1 bilhão 1.2 e estoque de anos anteriores de 7.6 bilhões doutora Stephanie só para entender esse gráfico a senhora está cotejando aqui quando diz os 52% a senhora está cotejando o ano de 19 com o primeiro quadrimestre de 22 isso será que nós não estamos cotejando números estou trazendo um saldo atualizado do estoque do jace a pagar no final do primeiro quadrimestre de 2022 comparando com o inscrito no final que está inscrito no final de 2019 isso final de 2019 exatamente sim exatamente por isso que eu estou perguntando se a senhora não está comparando números que em tese não deveriam ser comparados a gente está comparando com o estoque atual talvez como a gente está sempre comparando aqui com o final do exercício aqui a gente estaria comparando somente com o final de 2021 vamos dizer assim o estado terminou com o estoque de 11 bilhões em 2021 desses 11.3 bilhões que inscreveu no dia 31 de dezembro de 2021 nós já pagamos 2 bilhões referente ao exercício de 2021 valores foram cancelados em decorrência de anos cancelados de anos anteriores as secretarias efetuam regularizações também contábeis referente ao estoque já se apagar e hoje a gente chegou nesse estoque atualizado de 8.9 lógico que no decorrer desse ano despesas estão sendo executadas a gente só vai ter a posição final do exercício de 2022 em 31 de dezembro de 2022 por isso que eu estou chamando a atenção que ainda é precipitado dizer que houve uma queda de 52% porque o ano não fechou e a gente está comparando o ano cheio com um quadrimestre sim sim uma posição que ainda não está fechada realmente é parcial vamos dizer assim e o resto a pagar a gente só fecha fechado o exercício que é 31 de dezembro isso exatamente esse quadrinho final aqui a senhora pegou 2019 para dar uma ótica do governo que aí estamos só do que já pagamos desse estoque que foi pago esse ano e o que a gente atualmente tem escrito em reis a pagar ainda referente anos anteriores e referente a 2021 que os próprios demonstrativos do relatório resumo de execução orçamentária do relatório de gestão fiscal também apresentam eu a senhora terminou terminei eu estou sentindo aqui falta de alguma análise sobre a questão específica dos benefícios fiscais porque com a mudança correta de metodologia que a fazenda fez acompanhando agora a metodologia mais próxima do tesouro nacional na última apresentação das senhoras e senhores da fazenda sobre a LDO de 2023 os benefícios fiscais atingiram na ordem de 21 bilhões de foi 21 não foi 21 bilhões de reais na metodologia anterior era 9.5 bilhões de reais então a gente fica e a fazenda também corrigiu a metodologia da estimativa corrigiu a metodologia não corrigiu o valor da estimativa da LDO de 22 que fechou salvo de memória em 17 bilhões de 21 que deu 17 bilhões então de 21 para 22 com a mesma metodologia o benefício fiscal teria crescido 4 bilhões de reais 21 menos 17 seria interessante também a fazenda nesse período do do regime que se inicia em setembro de 17 pelo menos de lá para cá atualizar os valores dos benefícios fiscais para a nova metodologia para a gente ter uma série histórica de crescimento dos benefícios fiscais concedidos porque senão a gente fica comparando coisas que não são comparáveis então a senhora podia também pedir lá a fazenda que de 17 para cá monte um quadrozinho caminho para a comissão de orçamento da evolução dos benefícios fiscais de 17 até a previsão para a LDO de 23 e 24 porque já está na LDO colocar essa série essa série histórica porque é um controle também que tem que ser feito porque se o benefício fiscal cresce imaginemos uma média de 4 bilhões por ano e a taxa de desemprego continua no céu e a renda não cresce ele não passaria numa numa auditoria operacional os retornos não estão não estão ocorrendo e eu particularmente também um dia sonho que esses benefícios fiscais possam ser um dia traduzidos por legislação como investimento e qualquer investimento ele é avaliado pelo retorno que ele dá você entendeu eu queria aqui facultar a palavra do seu ponto de vista complementar a quem queira do executivo para depois passar para só fazendo na resposta com relação ao pagamento da dívida após homologação do regime a gente espera pagar em média 300 milhões por mês 300 por mês por mês 3.600 anos isso aproximadamente aproximadamente a valor presente 300 meses de serviço da dívida isso a senhora está falando só de serviço não de principal não principal mais amortização mais juros 300 milhões por mês amortização mais juros isso só tem ordem de grandeza do que é amortização o que é juros só um minuto não mas a senhora pode depois informar porque eu peço lá inclusive pela pela CPI porque esse é um dado que vai nascer agora com o novo regime que terá que ser ser acompanhado a senhora tem alguma coisa a mais a esclarecer doutora Stephanie não só estou levantando o número que o deputado solicitou da multisão mas juros enquanto isso eu arguo se tem mais alguém aqui da mesa eu tenho impressão que a Elizabeth Mó deve estar doida para falar Nelson muito obrigado Tribunal de Contas Defensoria Fazenda que está na plateia mais alguém senhores auditores a rua deputada deputado oi faz favor 200 de juros e 100 milhões de amortização 200 de juros 100 de amortização aproximadamente isso porque esse número que eu fiquei pedindo por questões óbvias deputado você paga de juros o dobro do que você amortiza quando a gente fala que não podia cobrar juros e aí na verdade não é 200 de juros porque é juros mais correção encargos isso tem encargos mais juros mais principal é bom mas de qualquer forma já temos aqui essa ordem de de grandeza deputada Marta Rocha presidente Luiz Paulo primeiro elogiar como sempre a direção de vossa excelência nessas audiências porque suas perguntas são sempre muito precisas é como se vossa excelência lesse aqui o nosso pensamento eu continuo com as minhas aflições eu fico feliz com a notícia do secretário dizendo que o TCE aprovou as contas do governo eu faço questão de dizer que não faço aqui nessa casa o papel de quanto pior melhor pelo contrário tenho independência e fico feliz que isso tenha acontecido vi aqui na tentativa da doutora Stephanie de dar uma boa notícia da questão dos restos a pagar mas continuo com algumas aflições essas aflições são as de sempre esses bons ventos financeiros do Estado eles são pautados em questões que não são duradouras eles são pautados no bom momento do rodo do petróleo a gente continua com índices difíceis na questão do emprego o ICMS não sabemos qual vai ser a decisão do governo federal mas o ICMS como a vossa excelência já destacou aqui não tem um bom momento porque é fato que a crise econômica no país é real então eu acho que ainda teremos aí um 2022 preocupante acho que em linha gerais temos questões aqui que temos elogiar aqui os órgãos da área econômica de planejamento do governo do Estado mas eu acho que ainda teremos ventos muito difíceis e momentos muito difíceis e sempre preocupando aqui com os servidores públicos e sempre preocupando também com os aposentados e com os inativos que um dia se dedicaram a esse Estado e que sempre acaba sendo o lado mais fraco que acaba sendo atingido então em linha gerais é isso elogiando mais uma vez a iniciativa de vossa excelência obrigado deputado Marta Rocha deputado ele é o Marco Hélio presidente bom eu acho importante as audiências públicas que são realizadas aqui no âmbito da Assembleia Legislativa principalmente quando tem a participação do Executivo fazendo exposição do seus trabalhos realizados eu queria começar por exemplo o deputado o deputado não o secretário Nelson Rocha falou da felicidade né por exemplo da aceitação do regime de recuperação fiscal eu infelizmente não vou compartilhar da mesma felicidade dele eu acho e isso daí veja bem tudo que eu vou falar aqui eu tenho o maior respeito pelo servidor público da competência da dedicação entendeu de todos eles independente de cargo de qualquer coisa eu vejo que é um pessoal que realmente tem trabalhado e colocado neste trabalho digamos toda uma competência no sentido de alavancar ou melhorar as condições de vida do povo fluminense mas quando eu vejo uma apresentação por exemplo de uma peça como nós estamos terminando onde está discriminado lucros receitas superiores 8 vírgula tanto bilhões além das despesas mas aí trabalha só como uma dívida ou seja o que eu vejo é que não há o resultado disto não chega de forma alguma a melhoria das políticas públicas que tem o significado da melhoria de condições de vida do povo na questão da saúde que me perdoe dizer que há melhoria olha é só quem não vai em hospital quem não sabe as condições como é tratado esse povo que depende de serviços de saúde no estado do Rio de Janeiro como que eles vivem de desespero por conta da assistência que deveria ser dada e não é dada e dizem que tem dinheiro a questão dos transportes é escandalosa o escândalo da condição do transporte como um serviço oferecido a população quer dizer não há eu vejo assim é tudo não entra na minha cabeça por exemplo as justificativas de que as coisas vão bem supera Rio supera Rio é um fracasso tá lá mas é um fracasso porque as pessoas estão sem receber eles entram nas filas ou então não será que ninguém está vendo as filas chega no banco dizem que não tem dinheiro no banco a pessoa chega no banco não tem o dinheiro ou seja digamos é um certo massacre que sofre essa população mais simples e que hoje vive realmente sem ter renda e sem ter perspectiva de emprego para ter renda mais ou seja as políticas públicas que deveriam ser beneficiária de um resultado positivo de orçamento não é isso que de fato a gente está vendo na prática essa é que é a realidade essa é que é a realidade na minha área por exemplo a área que eu cuido aqui porque eu sou presidente da comissão de cultura é uma vergonha entendeu o estado não atentar para a importância da política pública da cultura e não é só na questão não é só na questão trabalhar isto pelo viés do social o viés econômico em relação a cultura é fato o Rio de Janeiro é a capital da cultura desse país entendeu quer dizer então a gente não vê nós apresentávamos uma emenda como em nome da comissão de cultura da assembleia legislativa para que o orçamento chegasse a 1% contemplasse essa política pública com 1% e foi rejeitada essa emenda entendeu foi rejeitada essa emenda então a gente não pode dizer que está satisfeito de forma alguma com isso que está sendo apresentado de melhoria das condições de desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro que não é fato não corresponde de forma alguma realidade inclusive com esses comprometimentos que está existindo quer dizer quando termina o prazo de vigência do regime de recuperação fiscal então está o Rio de Janeiro devendo fortuna que não vai ter nem aí como é que vai ser feito outro regime de recuperação fiscal que não vai ter condições de pagar a questão do concurso público a questão do concurso público exatamente o que a gente tem notado pelo menos quando a gente entra de forma mais aprofundada nas nossas análises o que nós temos verificado e identificado é que provavelmente as políticas públicas que nós queríamos gostaríamos que tivesse um resultado melhor a ser apresentado não são apresentados exatamente porque não tem ainda aquela coisa que a gente sempre falou no deputado o Luiz Paulo que é a questão do pessoal ter pessoas qualificadas né através colocadas na administração pública através do concurso público que é a forma mais democrática da entrada do cidadão na administração pública através do concurso não se faz concurso é uma vergonha a gente tem que apontar isso como uma coisa vergonhosa nós não podemos admitir isso de forma alguma entendeu e aí é claro se você não tem o pessoal qualificado nobre secretário Nelson Rocha a questão do planejamento fica difícil de acontecer porque o planejamento quer dizer é o resultado de um trabalho onde neste trabalho esteja garantida a competência a competência e é claro tem o servidor competente não tem o servidor competente em números suficientes exatamente para não só a questão do planejamento mas fazer esse planejamento andar ser monitorado ser analisado ser modificado com o correr do tempo na correção daquilo que deva ser corrigido ou seja realmente tem muita coisa a ser levantada eu as vezes fico com receio de repente as coisas são apresentadas e depois vem só elogios só elogios só elogios e não eu acho que nós devemos ser ou isto tem reflita diretamente na melhoria das condições de vida da população fluminense se isso não acontecer tem alguma coisa aí que não está certa tem alguma coisa aí que está errada então eu acho que isso daí é uma forma como a gente deve olhar o estado do Rio de Janeiro nunca teve tanto dinheiro nas suas mãos mas não está sabendo gastar não está de forma está embananado com as formas como deva ser gasto isso para ter realmente aquele resultado eficaz essa que é a realidade e agora vem uma pauleira esse negócio do ICMS de 17% apareceu ontem aí dizendo inclusive o estado do Rio de Janeiro pode ter uma perda de cerca de 4 bilhões de reais e aí o que que acontece porque não sabe o que que é isso e o regime de recuperação fiscal que eu sempre digo é um garrote que está colocado no pescoço do estado do Rio de Janeiro e que cada vez mais esse garrote é apertado quer dizer isto acontece porque infelizmente na política do Rio de Janeiro no comando dela nós não temos aquele governador que tem a legitimidade com capacidade de sentar na mesa e defender de fato os interesses do estado do Rio de Janeiro é isso que acontece aí realmente o governo federal deita e faz o que quer e entende com o estado do Rio de Janeiro e não tem a resposta por parte do governo como deveria ter isto aqui merece respeito então eu sinceramente eu gostaria de gostaria até de fazer diferente esta minha intervenção mas realmente eu não não vejo motivo nem razão a sedar e vendida entendeu o patrimônio nosso quer dizer uma empresa que era uma das únicas empresas que dava lucro quer dizer como é que se você vende não tal da galinha dos ovos de ouro como é que você vende a galinha é complicado então é isto daí pelo menos as minhas intervenções na área de cultura a minha reclamação vai 0,32 previsto até agora foi gasto só 0,13% aí é que é complicado não dá para ser feliz com Deus e o outro obrigado 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 deputado Eliomar Coelho queria agradecer a presença de todas e todos só fazer um registro deputado Eliomar que uma das coisas que eu fico feliz na audiência pública é que quando eu vejo que a imensa maioria daqueles que vem aqui representar a secretaria de fazenda são funcionários públicos concursados essa é a alegria que eu tenho porque em outras secretarias mais de 90% são cargos comissionados principalmente da nossa área deputado engenheiros arquitetos geólogos e etc e gente que não tem muitas vezes nenhuma habilitação para estar nas funções que estão porque eu entendo que quem fiscaliza a obra por um dever funcional tinha que ter matrícula e ser um profissional da área com registro ou no CREA ou no CAL mas isso não tem acontecido então feita essa observação não havendo mais nada a tratar e novamente agradecendo a presença de todos e todas dou por encerrada a presença audiência pública em três minutos vamos começar a reunião que irá deliberar sobre a nossa LDO de 2023 e suas emendas muito obrigado está encerrada a audiência pública e